Olá, seja bem-vindo ao nosso canal CGS Share. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no processo pelas quais a manteiga é feita nas fábricas, desde a ordenha das vacas até a embalagem final. Veremos tudo o que acontece na fabricação desse popular produto lácteo, então não vamos esperar mais e vamos direto para ela, a pasteurização e homogeneização do leite. Não esqueça do like e de inscrever-se no canal. O leite utilizado para fazer a manteiga deve ser puro e livre de qualquer contaminação. O leite é primeiro testado em um laboratório, para detectar quaisquer impurezas e se atender aos padrões é então pasteurizado. Em resumo, a alimentação da vaca é uma parte essencial da fabricação da manteiga, pois pode afetar diretamente o sabor, aroma, textura, consistência, teor de gordura e cor do produto final. Por isso, é importante que os produtores de manteiga escolham cuidadosamente a dieta de suas vacas para garantir que elas produzam leite de alta qualidade que possa ser transformado em uma manteiga de alta qualidade. O próximo passo no processo de fabricação de manteiga é a pasteurização e homogeneização. A homogeneização é um processo que quebra as moléculas de gordura no leite para torná-las mais uniformes em tamanho. A pasteurização é um processo de aquecimento, que elimina qualquer bactéria nociva no leite. Ele também destrói algumas vitaminas e nutrientes do leite. Mas isso não é uma grande preocupação porque a manteiga será processada ainda mais e esses nutrientes serão perdidos de qualquer forma. Após a pasteurização, o leite é resfriado a uma temperatura específica e bombeado para um separador de creme. Essa máquina usa força centrífuga para separar o creme do leite. O creme é então enviado para uma manteigueira, o que ajuda a manteiga a ser um produto mais consistente. O processo de bater a manteiga vem a seguir. O processo está em agitação nesta fase, embora ainda líquido. O creme é colocado em uma churna ou outro dispositivo mecânico que o agita por cerca de 15 a 20 minutos. O movimento da churna faz com que as gortículas de gordura se aglutinem e formem flocos, separando-as do líquido, que é posteriormente transformado em leitelho. Ao mesmo tempo, as bactérias do ácido láctico criam uma reação que engrossa o creme e o transforma em manteiga. Enquanto isso acontece, a temperatura e o nível de pH são constantemente monitorados para garantir que tudo corra bem nesta etapa da produção. Uma vez concluído o processo de agitação, há mais uma etapa antes de a manteiga estar pronta para embalar. O sal. É adicionada a uma certa quantidade de sal, que pode variar de 0,1% a 0,7%, para realçar o sabor e conservá-la por mais tempo. O produto acabado é então coletado e colocado em embalagens antes de ser enviado às lojas. Resfriamento e formação da manteiga Depois que o leite foi agitado, a manteiga é resfriada e manuseada de forma diferente, dependendo do tipo de manteiga que está sendo feita. Para a manteiga cremosa, ela é tipicamente forçada através de uma máquina para formar uma forma cilíndrica, enquanto a manteiga salgada é moldada em cubos. Nesta etapa, você pode adicionar uma mistura de aromatizantes ou outros ingredientes para criar manteigas com sabor, como alho, bacon ou mel. Esta etapa também envolve a adição de manteiga com excesso de agitação de volta à mistura para distribuir uniformemente quaisquer sabores adicionados e para obter uma textura consistente. Por fim, qual tipo de embalagem é usado? Bem, a maioria da manteiga produzida em fábrica vem selada em papel alumínio para uma vida útil mais longa, com bastões geralmente embalados em plástico ou papel encerado para uma segurança e higiene ótimas do produto. O sal, a embalagem e a pasteurização da manteiga são as próximas etapas na fabricação da manteiga. O sal é adicionado à manteiga e ela é embalada. Dar um sabor agradável à manteiga, misturando o sal, em seguida, a manteiga é embalada em moldes ou partes que possuem tamanho, forma e peso uniformes. O que facilita a embalagem posteriormente. Depois que é embalada e moldada, a manteiga é pasteurizada. Pasteurização é o processo de aquecer a manteiga a uma temperatura específica por um determinado período de tempo para reduzir a contagem de bactérias e prolongar sua vida útil. Após todo esse processamento, o produto acabado se parece com os blocos de manteiga comuns encontrados na maioria das mercearias. O último passo é a embalagem. Onde as peças individuais são colocadas em recipientes com rótulos projetados para informar aos clientes quem as fabricou e onde eles podem encontrar mais informações sobre elas. A refrigeração e armazenamento da manteiga embalada é feita em uma área de armazenamento fresca para evitar que estrague até estar pronta para entrega. O espaço refrigerado serve como um ambiente controlado por temperatura para a manteiga, ajudando a regular a temperatura em um nível consistente e preservando o sabor e a textura da manteiga. A refrigeração também previne a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados presentes na manteiga natural, garantindo que o sabor e a textura cremosa da manteiga permaneçam intactos durante o transporte, proporcionando uma experiência deliciosa de manteiga recém-feita quando finalmente aberta. A embalagem para venda no varejo é a etapa final do processo de fabricação da manteiga, que consiste em embalar a manteiga em pacotes e prepará-los para serem enviados para lojas de varejo. Geralmente, a manteiga é embalada em barras ou potes, ambos vendidos em tamanhos de meio quilo ou um quilo. É importante lembrar que o processo de embalagem e armazenamento da manteiga é crucial para garantir a qualidade do produto e a segurança alimentar para os consumidores. Observação que o processo de embalagem em si evoluiu muito desde quando a manteiga era vendida em um pedaço ou um rolo em vez de ser dividida em palitos individuais. Hoje em dia, máquinas cuidam de todo o processo de embalagem e garantem que cada palito ou pote de manteiga esteja selado corretamente e rotulado corretamente. Finalmente, uma vez que os produtos estão prontos, são enviados para lojas onde podem ser comprados por consumidores. Planta de processamento e higiene Uma vez que o creme é coletado do leite, ele é levado para uma planta de processamento para processamento adicional. Nesta fase, o creme é novamente submetido à pasteurização, o que o torna seguro para consumo humano. A manteiga é então resfriada e passa por vários filtros que ajudam a remover quaisquer impurezas ou resíduos indesejados. Uma vez filtrada, a manteiga é novamente submetida a um período rigoroso de testes. Os testes são feitos para garantir que ela tenha o teor adequado de gordura e atenda a quaisquer regulamentações de saúde aplicáveis. A manteiga é então embalada em blocos ou recipientes e está pronta para envio para lojas e varejistas em todo o mundo. É assim que todo o processo precisa ser higiênico. Controle de qualidade A última etapa no processo de fabricação de manteiga é o controle de qualidade. A manteiga passa por uma série de testes e inspeções para garantir que atenda a todos os padrões de segurança e qualidade antes de ser embalada e enviada para venda. Nesta fase, a manteiga é inspecionada quanto a corpos estranhos, como sujeira que possa ter sido misturada com a matéria-prima. Também é testada quanto à pureza, teor de gordura e acidez para garantir que atenda aos padrões estabelecidos por órgãos reguladores. Além disso, são feitos testes para garantir que o produto esteja livre de bactérias ou micro-organismos como salmonela ou E. coli. Uma vez que todos esses testes são concluídos com sucesso, a manteiga está pronta para ser embalada e rotulada de acordo com as demandas do cliente antes de ser enviada para os supermercados. Aromatização da manteiga Uma vez que a manteiga é batida, está pronta para ser aromatizada e embalada. Em alguns casos, a manteiga é aromatizada antes da embalagem e em outros casos, é aromatizada posteriormente. Os sabores mais comuns em manteiga industrializada são sal, alho, cebola e ervas. A quantidade de sal usada varia dependendo do país e da cultura. Pode variar de 0% até 1,5%. Os produtores de manteiga também adicionam outros ingredientes como açúcares, mel, óleos, ou, vinagre ou corantes para criar diferentes variedades. Nos Estados Unidos, por exemplo, é adicionado corante amarelo para fazer com que a manteiga sem sal pareça mais pálida e apetitosa. Finalmente, a manteiga é resfriada novamente por algumas horas antes de ser moldada em bastões ou formas cúbicas com uma máquina. Neste ponto, o produto final estará pronto para embalar e enviar para os supermercados. A manteiga é composta por gordura do leite, água e sólidos. A manteiga é um daqueles produtos lácteos que tem uma nota versátil de uso e atualmente é usada em quase tudo e definitivamente torna a comida mais saborosa. Então, resumindo, este foi todo o processo de como a manteiga é feita. Obrigado por ter assistido a esse conteúdo, se gostou desse vídeo ou não esqueça do like e de inscrever-se no canal, te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho